Quem bate? É o frio Não adianta bater, eu não deixo você entrar As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar Vou comprar flamelas, mãos e cobertores eu vou comprar Nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar Casas pernambucanas onde todos compram Lance, flamelas e cobertores